E eu gostaria de fazer uso aqui na tribuna, um momento pessoal, mas eu acredito que esse momento pessoal, ele pode ser transferido para o coletivo. Gostaria de homenagear o meu pai, que infelizmente nos deixou no dia 5 de fevereiro, portanto há duas semanas eu não regressava aqui a Brasília e foi um momento de muita dor para mim e para toda a minha família. Então eu gostaria de homenagear o meu querido pai, Luiz Eduardo Pereira de Souza Lima, que faleceu aos 87 anos na cidade do Rio de Janeiro, ele nascido no município e na capital do estado de São Paulo, a cidade de São Paulo. Mas, presidente Eduardo, meu pai sempre me falou que quem diz a verdade não merece ser punido e eu gostaria de relatar aqui o que aconteceu com o meu pai. O meu pai, de 87 anos, com um problema no coração, com marca passo, com um problema de circulação, tomou as duas doses da vacina Coronavac e aos 87 anos, por livre e espontânea vontade, no dia 1 de fevereiro, foi ao posto de saúde do Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, tomar a terceira dose, a terceira dose da Pfizer. E para minha surpresa, na terça-feira ele tomou a vacina, na quinta-feira ele passou mal e no sábado ele veio a falecer, acordou com falta de ar e faleceu em apenas 10 minutos. Quando eu passei essas informações às duas médicas do meu pai, elas ficaram admiradas como o meu pai não passou para elas que iria tomar a terceira dose dessa vacina específica. Mais tarde, poucos minutos após o falecimento do meu pai, chegou um médico do SAMU e também relatou que pessoas idosas no Rio de Janeiro, expostas a essa vacina, estão tendo problemas parecidos. Queridos parlamentares, a vacina é um remédio e a salvação sim, para muitas pessoas, mas a vacina também pode ser um veneno. É muito importante que pessoas com comorbidade, pessoas com problemas no coração, pessoas com problemas de circulação, consultem um médico. É uma irresponsabilidade esses laboratórios. qualquer remédio que a gente compra na farmácia, vem ali ó, na bula, a contraindicação. Existem vacinas hoje sim, que são contraindicadas a pessoas com certas comorbidades. Eu repito, a vacina é um remédio e a vacina pode ser um veneno. Não vamos ser negacionistas em relação ao que pode ser bom para uma pessoa, pode não ser bom para outra, não existe receita para toda a população. Obrigado, presidente Eduardo Bismarck, pelo tempo. Foi uma coincidência que aconteceu com meu pai? Foi. Opinião de médicos ao respeito à vacina que ele foi exposto? Sim, eu cheguei a ouvir de um médico que se ele tivesse tomado a terceira dose de Coronavac, possivelmente ele não teria problemas. Então fica aqui o meu recado e o meu pedido para que a gente zele por toda a população brasileira com muita responsabilidade.